E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma história. O nome desse anime é gigantesco, então ele tá aparecendo aí na descrição pra vocês caso vocês queiram assistir depois, beleza? Essa história aqui começa com esse carinha aqui. Desde pequeno ele sabia que não era bem-vindo ao mundo. Apesar disso, ele ainda desejava ajudar alguém, mesmo que seja um pouco. Ele caminha por uma rua tranquila quando se depara com a Kaori, sendo incomodada por alguns bandidos que manifestam interesse nela. Ela não tava querendo esse tipo de atenção, só que eles tentam convencer ela a se juntar a eles pra uma bebida. Ele fica olhando aquilo. O nome dele é Yuya, e ele pede pros homens pararem com aquilo. A Kaori tava intrigada ao ver o nome do seu salvador, enquanto os homens o insultam. Os três se aproximam dele e o Yuya alerta os encrenqueiros que estão perturbando a garota que ela não tava gostando nem um pouco disso. Os caras ficam muito bravos com isso, e eles batem no gordinho sem dó alguma. A garota assiste aquilo paralisada, sem saber o que fazer. Ela não era capaz de se mover. O som da polícia se aproximando faz com que os bandidos corressem, o que provavelmente salva a vida do gordinho que ia ser morto. E isso impede ele de reencarnar em outro mundo, com uma habilidade super poderosa. E a menina corre até ele pra saber se ele tava bem. Ela se oferece pra apoiar ele a se levantar, mas ele se apoia sozinho e sai dizendo que tava bem. Os policiais e a Kaori observam enquanto ele sai cambaleando. Ele caminha um pouco e reflete sobre o ensinamento do seu avô, de que ele deve ser gentil com as pessoas necessitadas e que é preciso coragem pra fazer isso. Ele chegou até a sua casa quando termina a sua reflexão. Ele sabe que a sua feia aparência irrita os que o rodeiam. Ele não só foi alvo das provocações na escola, como também em casa. Os pais dele não permitiam que ele misturasse as roupas com o resto da família, porque ele era o patinho feio. Isso só piorou as coisas porque o seu irmão e irmã mais novos foram abençoados com beleza. Eles nunca o tratam como humano. O tratamento duro aumentou ainda mais quando ele entrou pro ensino médio, porque muitas vezes ele era jogado no lixo. O seu flashback traumático termina quando ele entra em casa. O solitário se deita em uma sala onde fica o memorial do seu avô. O velho foi o único que cuidou dele e ele repete uma das suas informações de ouro, que ele nunca deve deixar nenhuma adversidade tirar o melhor dele, porque a felicidade certamente vem pra aqueles que são gentis com os outros. O dia em que ele faleceu foi difícil pro Yaa. O seu avô o deixou com a casa e todas as suas economias. Naturalmente, os pais do Yaa veio pra tirar isso dele, mas eles não puderam porque o seu avô tomou algumas precauções pra isso. Isso os frustrou muito, então eles o abandonaram completamente, deixando ele sem outra opção. Então, ele morou sozinho e se tornou um trabalhador de meio período, todos os dias pra sobreviver. Ele passa a noite naquele quarto, então no dia seguinte é a cerimônia de formatura do ensino médio. Os alunos normais interagem uns com os outros, enquanto tiram fotos e escrevem mensagens legais dos anuários uns com os outros. O Yaa se esconde atrás de um dos prédios e verifica o seu caderno e descobre que ele tava cheio de comentários o insultando, dizendo que ele é indesejável, entre outras coisas duras. Embora as palavras doam um pouco, ele fecha o livro e corre em direção à saída. Então, de repente, ele tropeça nos valentões da escola, que dizem pra ele que não importa se ele tá se formando ou não, ele sempre vai ser um saco de pancada. Ele implora pra que o deixem ir porque ele tem um emprego de meio período entregando jornais pro qual ele deve correr. Eles descartam seu comentário e começam a espancar ele, e ainda chamam ele de arrogante. Outros alunos se reúnem rindo enquanto eles documentam o que estava acontecendo, enquanto o irmão e a irmã do Yaa assistem à distância e se divertem com a surra. Então, ela finalmente termina. O seu anuário foi rasgado e ele estava com o olho roxo. Pra piorar as coisas, ele é repreendido por seu chefe por chegar atrasado quando ele finalmente chegou ao trabalho. Seu superior diz que ele pediu pra alguém entregar os jornais pra que ele não tenha que vir no dia seguinte. Tudo que o Yuya fez é se desculpar pelo inconveniente causado. Ele volta pra casa e come o seu lamen de boa. Enquanto mastiga o macarrão até terminar, ele fica ali olhando por um tempinho e brisando. Ele foi até o banheiro pra enxugar a boca e olha pro seu rosto todo machucado no espelho e começa a chorar. Tudo se tornou demais pra ele. Então ele soca o seu espelho repetidamente frustrado enquanto soca a parede do banheiro que abre uma porta secreta. Ele tropeça dentro de um quarto escondido. O cara lembra que seu avô estava sempre visitando vários lugares ao redor do mundo e constantemente trazendo lembranças estranhas. Enquanto ele olha ao redor da área de armazenamento, ele encontra uma porta misteriosa que desperta seu interesse. Então ele decide abrir ela e é transportado pra uma cabana. Assim que ele pisa dentro, um pop-up apareceu e isso o assusta, alertando que ele estava em outro mundo. Ele olha pra ter certeza de que ainda estava conectado ao seu quarto e ele é informado sobre o que a habilidade de avaliação pode fazer. Então mais uma informação apareceu informando sobre outras funções do menu, incluindo uma opção de sacar. Mas ele não tem certeza do que isso implica no momento. O sistema também informa que ele é o único que pode usar a porta pra outro mundo. O Yuya começa e descobre que funciona como um videogame. Então ele decide verificar o seu status. E nesse momento ele estava no nível 1. Isso deixa ele um pouco deprimido, porém ele deu pontos iniciais que atribuem a algumas das suas estatísticas. Ele também descobre que tem uma caixa de itens, mas ele ainda estava mais ansioso pra ver o mundo de fantasia. Então ele corre pra janela pra espiar o mundo. Ele confirma que ele realmente estava em outro mundo. E o Yuya fecha a janela e vê um pedaço de papel na mesa que ele não consegue ler, porque tá escrito em outra língua. O sistema lhe dá uma habilidade útil que permite que ele compreenda o texto. Após dar uma olhada, ele descobre que o dono da casa era um sábio que faleceu. Se alguém encontrasse o berço como o dono da casa, tudo seria transformado pra eles. O Yuya acabou de se tornar o dono. E a propriedade agora é dele. Ninguém mais pode invadir ela. Exceto o dono. E se ele perguntar quem é esse sábio, eles usam muita magia. E o Yuya começou a olhar em volta e encontra uma pilha de armas que ele começou a inspecionar uma de cada vez. E uma espada chama sua atenção. E como ele a admira, ele verifica as estatísticas e percebe que é muito perigoso. É muito mais perigoso do que esperado. Agora, ele tem algo com o que se defender. E ele decide se aventurar. Lá fora, ele sai pro jardim e pergunta se tudo isso é reconhecido como a casca. Quando ele confirma isso, ele começa a correr tentando praticar com a sua espada. Mas ele escorregou e caiu. O sistema diz a ele que ele desbloqueou outra habilidade. E ele especula que a razão de estar ganhando tão rápido assim é que ele é outro soldado. Ele continua tentando todos os diferentes tipos de armas e conclui que todos são perigosos. Ele ganha a verdadeira habilidade em artes marciais. Porque aquela corrida que ele fez, o Yuya decidiu colocar todas as armas na sua caixa de itens enquanto se prepara pra colocar a última. De repente, um ogro sangrento apareceu e corre na direção da casa. Mas, a barreira o impede de chegar até o Yuya. E ele é o único que pode entrar. Então, ele decidiu recuar. Mas ele tem medo de ser atacado. Ele usa sua habilidade de avaliação pra verificar exatamente o que estava atacando ele. Ele fica apavorado com o nível e como aquilo era feroz. O monstro arranca uma árvore e joga, mas não funciona. A barreira é impenetrável. Ele decide tentar jogar a lança por ali de dentro mesmo. O Yuya se posiciona e joga a lança com muita força que perfura o monstro, finalizando ele com um golpe. A lança volta pra ele. E o Yuya cai no chão em estado de choque pelo que acabou de fazer. Quando a criatura se desintegra, o sistema o alerta que ele subiu de nível. E quando ele verifica um brilho muito forte, fica saindo do chão. Aquilo chama a sua atenção. Tava vendo do monstro. Então, ele vai verificar. E o monstro acabou deixando cair algumas coisas que incluem a armadura de alto nível que ele pega. Ele começa a colocar seus pontos para as diferentes estatísticas. Quando ele termina, ele decide encerrar o dia e vai pra casa descansar um pouco. Quando ele se aproxima da porta, ele ativa o saque que ele pegou e dá algum dinheiro ali no mundo real do seu trabalho. O Yuya não reclame e pega o dinheiro. Depois daquela noite, ele passa por uma metamorfose enquanto se reconstrói. Ele chora de dor. Então, na manhã seguinte, ele acorda e estava irreconhecível. O cara tá com um shape que até mesmo o Haluka iria querer apertar. O seu corpo estava estranho demais porque suas roupas não servem mais. Ele foi pro banheiro, mas não tinha um espelho porque ele quebrou na noite passada de raiva. Ele não pode ver seu rosto, mas ele não liga porque ele se acha feio mesmo. Aqui foi revelado que o sistema e suas vantagens caem no seu mundo enquanto ele usa pra se vestir e ele agradece ao sábio por levar algumas roupas lá. Ele volta ao novo mundo e notou que o seu campo de visão melhorou muito, tá de dia. O Yuya também descobre que o sábio estava cultivando vegetais, então ele continua a cuidar deles. Ele usa sua avaliação pra verificar exatamente o que estava sendo cultivado e ele fica surpreso com o quão nutritivo tudo é. Ele estava começando a se acostumar com umas coisas e o monstro se aproxima da sua casa. Isso não o assusta mais, então ele convoca sua lança e joga no monstro mais uma vez. Ele deixa cair alguns itens, incluindo uma geleia de café. Também tem um item raro que ele pega e veste na hora. Isso ele dá um impulso de faca e ele mais tarde saca a grana e decide comprar uma roupa nova. Então ele vai pegar a sua nova medida e ele avisa ao alfaiate que ele quer as roupas antes dele voltar pra escola nos próximos dias. Então ele passa todos os dias curtindo a sua casa no outro mundo. O Yuya faz uma deliciosa comida com os vegetais que ele colheu. Esse novo mundo foi perfeito pra ajudar com a sua depressão quando ele pensou no primeiro dia do ensino médio. Ele sabia que a sua curiosidade sobre o mundo superava completamente seus medos do primeiro dia. Ele sai pra treinar por um tempo antes de voltar pra experimentar a geleia de café. Ele fica relutante em comer, mas se esforça a fazer isso e se surpreende muito porque ele gostou de comer aquilo. Durante uma noite ele faz as suas verificações quando é repentinamente emboscado por um goblin de elite. O Yuya rapidamente desvia do seu ataque contra a Taka e o finaliza com um golpe de lança. Bem colocado, ele percebe que não subiu de nível dessa vez. Ele sente que não importa o quão forte ele consegue estar nesse novo mundo. Seus problemas escolares persistirão. No dia seguinte, o seu pior pesadelo começou e ele caminha pela escola e todos ficam chocados com o seu novo visual. As meninas o admiram e até seus irmãos assistem maravilhados de longe. Ele verifica a qual classe ele pertence e tava indo pra lá. Ele se senta e os valentões o confrontam fazendo ele congelar de medo. O Yuya fica confuso quando perguntam se ele é um aluno transferido. Os outros alunos assistem aquilo e na hora ele diz que ele é o Yuya. Toda a turma e seus irmãos reagem em um estado de choque. Os valentões não conseguem acreditar no que tava ouvindo. Dada a reação de todos, ele corre pro banheiro pra verificar o seu rosto e ele fica completamente chocado e não consegue acreditar que esse realmente era ele. Depois da aula, ele é abordado pelo seu irmão e a sua irmã perguntando o que ele fez pra mudar tão drasticamente, chamando ele de perdedor. Mas de repente, uma limusine para e a garota que ele salvou estava procurando por ele. Ele se pergunta quem ela é e ela o lembra como que ele salvou ela. E o Yuya se pergunta como que ela sabe o nome dele. Ela admite que tem o procurado e queria agradecer a ele por ter salvou ela. Ela se apresenta como Kaori e ela se pergunta se ele gostaria de entrar na mesma escola que ela. O Yuya de fato reconhece essa como uma academia de elite. E nós ficamos sabendo que a Kaori faz parte do conselho estudantil e o seu pai é o presidente da academia. O Yuya fica lisonjeado pela oferta, mas ele acha que não é um inteligente o suficiente pra ingressar em tal academia. Seu irmão interrompe isso pedindo pra ingressar na academia e diz que eles são superiores ao Yuya. Tanto academicamente falando, quanto esportivos. Mas a Kaori se recusa porque eles estão insultando o Yuya quando ele é o seu herói. E ela revela que já examinou os dois e sabe tudo sobre o comportamento nefasto deles contra o Yuya. Ela continua dizendo ao Yuya que a academia deles enfatiza a personalidade e não apenas os acadêmicos. Então não seria problema pra ele matricular a sua presença. Ela sugere mostrar a ele a academia. Então ela o puxa e eles vão embora enquanto seus irmãos ficam morrendo de raiva, não conseguindo acreditar no que acabou de acontecer. Eles chegam na academia e essa é uma escola famosa, cheia de alunos excelentes. Ele encontra o presidente da academia, que agradece a ele por salvar a sua filha. E o Yuya diz que não foi grande coisa. Mas a Kaori diz que ele foi o único que ajudou ela. O Tsukasa convida ele pra entrar na escola, se oferecendo pra pagar a mensalidade dele. Ele agradece pela sua filha. Mas o Yuya está visitando um pouco, pensando que ele não se encaixará ali, porque apenas gênios são normalmente aceitos. O Tsukasa diz que gênios são apenas pessoas normais que encontraram a maneira certa de trabalhar duro e usar menos tempo. Mas o Yuya acha que eles são dotados de talento. O Tsukasa diz a ele que todos têm seus próprios talentos e através de desafios e diversão, ele irá eventualmente descobrir que seus talentos estão dizendo que ele ainda é muito jovem. Então ele vai ter alguma coisa. Ele sugere que o Yuya experimente a escola. Pelo menos fique um dia ali pra descobrir se é boa ou não. Uma professora chamada Sawada entra e o Tsukasa a apresenta como uma cientista renomada. Mas as suas aulas são populares e fáceis de entender. O Yuya se prepara pra sua primeira aula. Ele acha que as coisas não poderiam ser piores do que na sua escola normal. Ele é chamado e se apresenta. Mas todos os alunos parecem atordoados e ele se preocupa com o que eles pensam dele. Mas eles estão todos realmente surpresos com o quão bonito ele parece. Ele se senta no fundo e divide um livro com uma garota ao lado dele. Mas ela é um pouco fria com ele e ele teme que ela já o odeie. A Kaori se pergunta se o Yuya vai se encaixar na sua aula e conforme a aula continua ele realmente acha a aula bastante normal. Exceto que os alunos são muito mais ativos e engajados. Durante o intervalo muitos alunos tentam conhecê-lo, fazer perguntas como se ele fosse um ídolo e se ele tem uma namorada. Um aluno chamado de Ryu os impede de assediá-lo e leva o Yuya pro refeitório pra almoçar. O Yuya fica surpreso ao ver o cadáver que é tudo de graça. Então o Yuya pensa que é um sonho e eles se sentam com um outro aluno chamado Shingo. Eles começam a falar sobre anime e o Yuya fica surpreso que eles são iguais a ele. Enquanto ele come, ele percebe que todos estavam olhando pra ele. E ele pensa que é porque ele estava vestindo um uniforme diferente. O Shingo pergunta se ele estava em algum clube. Mas o Yuya diz que ele não faz parte de nenhum. O Yuya também não estava em nenhum, mas é porque ele é bem em todos os tipos de esportes e tem dificuldade em escolher apenas um. Então ele fica em todos. O outro menino que estava ali revela que faz parte do clube de jogos e o Yuya fica surpreso que os seus consoles sejam permitidos na escola. Mas o Shingo diz que tá tudo bem. Desde que ele não use durante as aulas e eles conversam sobre videogames ali. O Yuya fica muito mais confortável com eles no final do dia. E ele se encontra com o Tsukasa e admite que se divertiu muito. Então o Yuya decide que ele quer entrar na escola. Quando ele sai da sala, ela encontra a Kaori, que se pergunta se ele vai ingressar na escola ou não. Ele conta a ela sua decisão e ela fica muito feliz por ele ter decidido ficar. Ela o convida pra se juntar a ela depois da escola e eles verificam algumas lojas em uma área popular. O Yuya fica se perguntando se isso é sair com amigos. Mas ela revela que ela não sai com muita frequência ali. Porque as pessoas parecem hesitar bastante sobre a sua família e o seu pai porque ele é o diretor da escola. Mas ela diz que com ele é diferente. O Yuya fica nervoso. E dessa maneira eles acabam indo em uma loja e olhar alguns craps. Porque ele tava olhando os preços. Porque ele tava feliz porque ele sacou o dinheiro do outro mundo e ele pode usar. Enquanto experimenta os craps, os dois se divertem bastante. E o Yuya quer experimentar outros sabores. Mas de repente pensa que se comer demais ele pode voltar ao seu estado original. Ele pergunta a Kaori como que ela reconheceu ele quando ele parece tão diferente. Mas ela diz que embora esteja um pouco mais magro, ela o reconheceu porque seus olhos ainda parecem os mesmos. Ela oferece a ele um pedaço do seu crape, já que ele queria experimentar outros sabores. Então ele dá uma mordida. Mas fica com um pouco de vergonha. Então de repente ele também oferece o dele pra ela dar uma mordida no seu. E nervosamente ela aceita dando uma mordida. E algumas garotas aceitam aquilo pensando que eles são super fofos juntos. Mais tarde naquela noite, o Yuya decide voltar pro mundo tirando a armadura completa. Ele entra lá enfrentando os monstros que aparecem na frente. Mesmo que ele ainda esteja com medo. Ele os corta e vê que subiu de nível pra 235. Mas ele percebe que a velocidade com que ele estava nivelando ficou muito mais lenta. Não tá subindo tão rápido como antes. Então ele pensa sobre sair um pouco ali da região da sua casa pra encontrar monstros mais fortes pra lutar. Pensando no seu tempo na academia também. O Yuya quer encontrar um novo desafio. Mas ao sair do seu portão, ele de repente escuta um grito. Ele puxa sua lança e corre em direção ao grito. Ele encontra um número de soldados que foram brutalmente mortos. Ele percebe um monstro. E é um Goblin general de nível 200. Então os dois começam a lutar. Com o Yuya amassando o Goblin com uma pesada na cara. Ele é derrotado. E se vira encontrando uma garota. Ela o chama na hora. Porque há um outro monstro atrás dele. Um outro Goblin general de nível 200. Ele fica surpreso. E pode dizer que é mais forte e mais rápido que ele mesmo. O Yuya não desiste e pensa que ele tem outras forças. E ele usa sua lança pra pular sobre o Deus Goblin. Então ele lança uma saraiva de flechas. Logo depois ele muda pra sua espada e divide o Goblin ao meio. Ele verifica a garota se perguntando sobre os outros humanos nesse mundo. Mas ela acaba desmaiando. E ele escuta alguns homens se aproximando. Então ele usa uma habilidade de invisibilidade pra evitá-los. Há cavaleiros que vêm procurando a garota. E descobrimos que ela é uma princesa chamada Alexia. De volta à casa dele. O Yuya pensa sobre o encontro. Se perguntando se a garota estava bem. Mas como apareceram os homens pra ajudar. Ele acha que ela deveria de fato estar tranquila. Olhando pra camisa dele. Ele acha que deveria tentar comprar algumas roupas novas. Porque ele ganhou um dinheiro do outro mundo. Depois disso. Nós vemos muitas garotas olhando pro Yuya. Elas estavam pensando se ele era algum tipo de ator ou modelo. A sua camisa estava encantada pra ficar limpa. Mas ele acha que deveria comprar outras roupas. Pra que ele não pareça sempre o mesmo. Enquanto nós vemos um diretor gritando com outro cara. O homem é um empresário de um modelo. Ele não apareceu ali pra fazer a filmagem. E nem tirar as fotos. O gerente recebeu uma ligação do homem. E descobre que ele estava a caminho. Mas o diretor fica bravo. Porque o homem não estava respeitando o tempo de todos. Ele estava querendo fazer as coisas no tempo dele. E só. Prontos pra filmagem principal. A Miu que é uma modelo. Esperou a manhã toda. O tema da sessão de fotos é focada em ser um casal. Então é impossível de filmar sem ele. O diretor pensa no que deve fazer. E já que todos estão esperando pra começar. Ele decide procurar um substituto dentro do shopping. O Yuya estava por ali. Fazendo algumas compras. E ele fica sobrecarregado com o número de opções. De algumas garotas que abordam ele. E ele se preocupa que isso seja tática de vendas. Eles pedem pra saber mais sobre ele. E até mesmo oferecem pra ajudá-lo a fazer as compras. Ele não estava querendo que elas se sentissem mal. E recusa elas da maneira mais educada possível. As garotas ficam atordoadas. E começam a enlouquecer por conta dele. Mas o Yuya se pergunta. Se ele lidou com elas da maneira certa. O diretor estava se esforçando pra encontrar um substituto. E ele diz aos seus assistentes. Que eles não podem desistir agora. Eles passam pelo Yuya. E o diretor instantaneamente pensa que é ele. O Yuya é abordado. E o diretor explica a situação pra ele. O Yuya estava nervoso pra fazer isso. Mas ele pensa em todas as pessoas que contavam com ele. E ele acaba concordando em ser um modelo. Ele atua como namorado pra sessão de fotos. Eles fazem isso de várias maneiras diferentes. Com várias roupas diferentes. O diretor diz pra ele parecer mais sexy. Mas o Yuya não queria fazer isso. E a Mio diz pra ele que tá tudo bem. Pela primeira vez. E o Yuya é capturado por sua aparência. Ela agradece ele por salvá-los. Mas o Yuya percebe que ela estava se aproximando demais. O diretor percebeu que o Yuya estava parecendo meio rígido nas fotos. Eles se mudam pro próximo local. E o Yuya fica impressionado com a Mio por ser tão profissional. Embora eles tenham a mesma idade. Ela é muito profissional. Então ele estava determinado a dar o seu melhor ali. Mas a Mio o agarra pra se aproximar. Ele entra em pânico quando ela o empurra. O diretor diz a ela pra chegar ainda mais perto. Então ela coloca os braços em volta dele e se aproxima ainda mais. O que deixa o Yuya ainda mais envergonhado. E a multidão começa a observá-los. Enquanto isso, no outro mundo, nós vemos a Princesa Alexia. Ela estava pensando em como ela foi salva. Ela decide simplesmente cancelar a ida pra sua casa. E volta pra Floresta Negra pra encontrar a pessoa que a salvou. Mas seu cavaleiro diz que é impossível alguém viver naquela floresta. Só que Alexia insiste que foi salva por alguém. E deve agradecer a pessoa que a salvou. Seu cavaleiro a avisa sobre os perigos de voltar. Mas ela diz que todos vão se juntar a ela dessa vez. E eles se perguntam de quem que ela herdou tal comportamento imprudente. Lá no shopping, as filmagens acabaram. E o Yuya estava exausto. A Mio agradece a ele mais uma vez. E o Yuya, de repente, engasga com a sua bebida. E a Mio oferece a ele um lenço. Mas o Yuya se preocupa porque ele estava suando. Mas também não pode usar a manga das roupas. Porque as roupas não são dele. O Yuya pensa na sua experiência como modelo. E acha que a Mio é incrível nisso. Mas a Mio diz que acabou de se acostumar com isso. Mencionando como costumava cometer muitos erros. Ele fica pensando em como ele estava elegante. E antes era diferente porque ele era bem gordinho. Ele na hora pergunta pra ela onde ela começou a trabalhar como modelo. E ela diz que só queria ser notada porque seus pais estavam sempre muito ocupados pra ficar com ela. E depois que ela começou a ganhar alguns fãs. Ela continuou porque tinham pessoas torcendo por ela. E ela gostava de poder trazer felicidade pras pessoas que a viam. Ela diz que ele também pode fazer isso. Dizendo que ele deve seguir o seu próprio ritmo. E o lembra de apenas aproveitar todos os momentos. E ao longo do caminho, enquanto eles conversam. O diretor tirou um monte de fotos espontâneas deles. Mas naquele momento, o cara que era pra participar antes, surgiu. De repente a multidão ficou muito animada pra vê-lo. Ele se aproxima da Mio, dizendo que eles podem continuar a filmagem. Ele a empurra contra a parede, chamando ela pra beber alguma coisa. Mas o Yuya pode ver que ela estava extremamente desconfortável. Eles o interrompem, mas o homem quer dar uma de bonzão. Então quando ele ataca o Yuya, o Yuya joga ele pra longe. Todos ficam chocados. E o Yuya pensa em como o soco do cara foi lento. Ele se preocupa em causar uma cena ali. Pensando que terá problemas por bater em um cara tão bonito assim. Mas a multidão torce por ele, pensando que ele é muito legal. O homem pergunta como que ele perdeu, mesmo lutando boxe. O diretor, na hora, diz pra ele ir embora. Porque eles já pegaram tudo em 4K. O cara sai dali correndo. E a Mio agradece por sua ajuda. Revelando que aquele cara estava seguindo ela. E ela já não estava sabendo mais o que fazer. O diretor diz que o comportamento do cara sempre foi ruim. E com isso, ele dificilmente voltará a trabalhar nesse ramo. Ele se pergunta se o Yuya estava interessado em fazer mais fotos. O Yuya agradece por lhe darem a oportunidade de trabalhar com tantos profissionais. Mas ele acha que ele não é bom o suficiente pra fazer um trabalho assim, dessa maneira. Então, ele acaba recusando. O diretor respeita a sua opinião. E eles acabam dando a ele todas as roupas da filmagem como agradecimento por toda a sua ajuda. Porque eles não podiam pagá-lo agora. Desde então, ele é apenas um amador. O Yuya acha que ter a experiência foi o suficiente pra ele. Mas o diretor diz que é natural ser compensado pelo seu trabalho. Especialmente porque foi ele quem o salvou. Então, o Yuya aceita tudo isso. A Mio espera trabalhar com ele de novo no futuro. E eles desejam boa sorte pra ele. No carro deles, depois de tudo isso, o diretor acha uma pena que o Yuya não quis continuar sabendo que ele teria sido uma estrela enquanto ele olha pras fotos. A Mio pensa em como o Yuya era diferente. E o diretor pode vê-la ficando vermelha. Então, ele brinca com ela sobre paquera e que ela talvez gostaria dele. Agora, nós vemos o Yuya. Ele tava organizando seu guarda-roupa, embalando todas as roupas novas. E vemos que a sua foto passou pelas agências de foto. E o pessoal fica se imaginando quem poderia ser esse cara. Nós vemos uma mulher que estava desesperada pra contratá-lo. Ordenando que seu associado o encontre agora mesmo. Antes que qualquer outra agência chegue até ele. Vendo como ele foi capaz de ficar ao lado da Mio, sendo apenas um amador, ela ficou impressionada. Ela tava determinada a não deixá-lo escapar. Enquanto isso, no outro mundo, nós vemos os cavaleiros da Alexia. Eles estavam lutando contra alguns goblins. O cavaleiro estava lutando e, de repente, há um goblin que aparece atrás dela. Mas o goblin é derrotado quando o Yuya faz a sua aparição. Eles ficam chocados ao vê-lo. E o Yuya mata os goblins sem esforço algum. A Alexia fica muito feliz em ver que ele é de fato real. E o Yuya acaba com os goblins. A Alexia se aproxima dele, dizendo que veio pra Floresta Negra porque tava procurando algo. Que, na realidade, era ele. O seu soldado, na hora, fica espantado. E manda ela se lembrar da sua posição como princesa. Porque ela não pode sair por aí pedindo qualquer um em casamento. Dizendo que eles não sabiam nada sobre o Yuya. Mas, de repente, Alexia insiste que é amor à primeira vista. Os dois começam a discutir. O Yuya interrompe, dizendo que é perigoso fazer isso na floresta. Então, ele os convida de volta pra sua casa. O que é uma surpresa pra eles. Então, eles descobrem que ele realmente mora na floresta. Eles ficam maravilhados ao ver a sua casa. E o cavaleiro se apresenta como capitão dos Arzelianitas. E ele apresenta Alexia como a primeira princesa de Arzelia. Mencionando que ela é a segunda na linha de sucessão ao trono. Ela agradece a ele por salvá-los mais uma vez. E na hora, o Yuya começa a se preocupar com o seu comportamento diante a uma princesa e os cavaleiros dela. Depois de saber que ela é uma princesa, ele ficou extremamente assustado. Mas, eles dizem pra ele não se preocupar. Porque não é uma visita oficial. E ele é o salvador deles. O Yuya se apresenta. Mas, eles estranham o seu nome. E acham que ele poderia ser de outro país. Alexia fantasia sobre ele ser da realeza de outro país. Mas, o Owen se preocupa com outras possibilidades. Ele revela que eles estavam lá pra procurá-lo. Porque, na primeira vez que ele salvou Alexia, ela não teve a chance de agradecer a ele porque ela desmaiou. Ela diz que tem pensado nele desde aquele dia. Dizendo que é a primeira vez que ela se sente assim. E ela o pede pra casar com ele de novo. Mas, o Yuya não fica bem com isso. Ele fica bem confuso na real. A princesa pensa em todos os romances que ela já leu. O amor precisa vir com obstáculos. E seria chato se as coisas ocorressem todas muito bem como planejado. Então, ela pede pra começar sendo sua amiga. O Yuya fica nervoso pensando no seu passado. Porque, ele teve experiências horríveis com muitas pessoas batendo nele. Mas, ele concorda em ser seu amigo. O Owen menciona que há outra razão pela qual eles estão lá. E que o Rei gostaria que ele viesse ao Palácio Real. Pra que ele também pudesse oferecer a sua gratidão pessoalmente ao Yuya. Ele hesita um pouco. Mas, o Owen diz que é uma ordem real. E ele não pode sair dali. Até que o Yuya concorde em ir. Então, o Yuya não tem escolha. A não ser aceitar o convite. O Owen menciona que levará cerca de 5 dias. Incluindo a viagem. Mas, o Yuya acha que isso interromperia o início na sua nova escola. Então, ele pede pra adiar a reunião. O Owen diz a ele que eles estão felizes em esperar até que ele decida ir. Eles se despedem. E Alexia diz pra ele se preparar. Porque ela planeja conquistar o seu coração na próxima vez. Em algum lugar na capital real, nós vemos um homem relatando sobre a sua tentativa fracassada de acabar com a vida da Alexia. Ele havia mandado alguns homens assassinarem ela. Mas, eles foram derrotados por monstros depois que ela entrou na Floresta Negra. O homem mascarado se pergunta como Alexia conseguiu voltar mesmo estando desarmada. E avisa seus homens pra não falharem de novo. Ele novamente tira a máscara e revela que seu rosto estava desfigurado. E nós descobrimos que ele fazia parte da família real. Enquanto jura se vingar da Alexia. De volta à casa do Yuya, ele marca no seu calendário o dia que planeja ver o rei. Ele veste seu novo uniforme e vai começar o seu primeiro dia na academia nova. Todos olham pra ele enquanto ele caminhava. Todos pensam que ele deve ser algum tipo de modelo famoso. Quando ele chega, o diretor cumprimenta ele. Mas pede desculpas porque ele não tem muito tempo pra poder conversar agora. Ele só diz ao Yuya pra lembrar de apenas se divertir na escola nova. O Yuya é apresentado à turma como um aluno oficial da escola. E nós vemos o Ryu e o Shingo ali que ficaram muito felizes em ver que ele voltou. Assim, nós vamos pra um jogo de futebol e conhecemos um aluno chamado Roy. Ele marca um gol e todas as meninas torcem por ele. O Yuya observa do lado de fora impressionado com suas habilidades. E ele é abordado por uma garota que se chama Cade. Ela se pergunta por que ele não entra e joga também com o pessoal. Mas o Yuya diz que não estava com suas roupas de ginástica apropriada pra isso. Mas nós vemos o Roy enquanto ele enfrenta os adversários. Ele dribla todo mundo e passa a bola pro seu companheiro de equipe que se chama Kira. Ele corre pro gol e se prepara pra chutar. Mas nessa hora, ele se atrapalha e chuta a bola direto pra Cade. Mas por sorte, o Yuya consegue parar a bola e ainda marca o gol. Todos ficam chocados com o que acabou de acontecer. Como ele se move tão rapidamente? Ele verifica se a Cade tava bem. Mas ela fica um pouco atordoada com isso. O Akira também vai pedir desculpas pra ela. E na hora, ela avisa, tá tudo bem, não aconteceu nada. Mais tarde, nós vemos a Kaori indo se trocar pra uma aula de ginástica. Todas as garotas estão falando sobre o Yuya. Pensando que ele é como um príncipe. A Kaori conta a ele sobre tudo que aconteceu. E as meninas acham que ele deve ter uma namorada já e que ele é tão legal. Mas, a Kaori e Kaori insistem que nada foi confirmado. Durante a sua próxima aula, o Yuya acena pra Kaori que estava no campo. Mas de repente, alguns delinquentes simplesmente aparecem de moto e começam a rodear as meninas. E ficam cercando elas, intimidando todas. O pessoal da sala fica vendo isso. Eles reconhecem o grupo como os Ogros Vermelhos. O grupo de delinquentes mais perigoso da região. O Yuya os reconhece e vê os seus irmãos com o grupo. A Kaori se pergunta o que eles estão fazendo na escola deles. E o irmão do Yuya aponta como ela é a filha do diretor. E ela menosprezou eles e aceitou o Yuya no lugar deles. A Kaori avisa que a polícia já está a caminho. Mas a irmã do Yuya, Sara, acha que eles têm tempo antes deles aparecerem. Então, eles planejam sequestrá-la como vingança. Os capangas a cercam e as coisas estão ruins. O Yuya quer salvá-la, mas sente as suas pernas tremendo. Embora tenha lutado contra oponentes muito mais fortes no outro mundo, ele tem danos emocionais enfrentando os valentões. Seus amigos se preocupam com ele. Se preocupam com o que está acontecendo porque ele entra em pânico. Mas ele consegue se livrar disso. Ele se acalma. Ele abre a janela e pula chocando a todo mundo. Já que eles estão no quarto andar, mas o Yuya cai em pé. Ele ataca todo mundo ali, enfrentando seu antigo arco inimigo. Ele diz que é hora de lhe ensinar uma lição. Ele manda seus parceiros irem para cima do Yuya. Mas ele se esquiva facilmente de todos os seus ataques e desarma todo mundo em instantes. O arco inimigo ataca, mas ele corre muito rápido e passa por ele. Ele estava focado em salvar a Kaori. Mas ele é parado pelos caras mais fortes que tem ali. Um deles, que se chama Mor, o ataca. Mas o Yuya nem se move. Ele joga o cara para o lado e o Yuya consegue chegar na Kaori e pergunta se ela estava bem. Mas o chefe da gangue ataca o Yuya. Ele consegue se esquivar e o chefe o ataca com a sua moto. O Yuya pula para fora do caminho e o cara acaba perdendo o controle e bate a moto. O chefe é desacordado. Nessa hora, a polícia chega. Todos os delinquentes são presos e os alunos são orientados a voltar para suas aulas. O Yuya quer ter certeza que a Kaori estava bem e de repente ela fica fraca e cai nos seus braços. Mas o Yuya a pega e eles compartilham um momento interessante juntos. Os irmãos do Yuya começam a falar que essa gangue era uma gangue de inúteis. Mas de repente o chefe o sufoca falando que tudo isso era culpa dele. A Sara implora para ele parar, mas o chefe simplesmente dá uma bicuda na cara dela e continua sufocando o pirralho mimado. O Yuya atrapalha isso separando os dois. O seu irmão agradece ao Yuya e o chefe ataca ele. Mas o Yuya apenas vira o seu olhar para ele e o assusta. Os alunos se perguntam o que aconteceu. Mas tudo se acalma e os irmãos do Yuya se perguntam por que ele salvou os dois. O Yuya na hora diz que mesmo que eles tenham sido terríveis com ele, eles ainda são a sua família. Então ele não poderia simplesmente abandoná-los. Seus irmãos na hora começam a chorar e imploram por seu perdão, se desculpando por tudo que eles já fizeram. Ele se juntou aos seus amigos e ele pede desculpas pelo problema que ocorreu por conta dele. Mas eles estão todos surpresos com ele se perguntando como que ele poderia pular daquela altura. Depois de tudo isso, o Yuya vai explorar o outro mundo. Mas ele se lembra de um aviso do Owen, dizendo a ele que a Floresta Negra é considerada a região mais perigosa das terras. E lá tem monstros tão fortes que seriam facilmente capazes de destruir uma cidade inteira. Então o Yuya vaga lembrando do sábio que era o dono da casa, o seu avô. Ele explora mais a fundo na floresta procurando por monstros mais fortes para que ele pudesse enfrentar. Quando de repente, ele escuta um grito e vê um cachorrinho sendo atacado por um orc. O cachorrinho brilha com uma energia negra, mas está muito fraco para poder lutar. O Yuya observa de longe e vê que o orc é um nível 600, com mais de 20 mil de ataque. O Yuya pensa que ele talvez não aguentaria, então ele desiste de salvar o cachorro. Mas o orc continua massacrando o doguinho, pisando no seu corpo sem dó alguma. Ele pensa nas coisas que seu avô já falou para ele, então ele decide fazer alguma coisa e ataca o grande orc. Ele acertou ele com um único ataque e ele começa a ficar envergonhado. Depois de demorar tanto para criar coragem, as coisas acabaram tipo com um soco. Nessa hora, ele se lembra de quando ele era nível 1 e de fato lutou contra o ogro e pensou que seria a mesma coisa. Ele pensa na vaga lembrança das coisas que seu avô criou, essas armas insanas. Ele verifica o cachorrinho, mas ele rosa para o Yuya. Na hora, o Yuya oferece para ele uma poção, mas ele acaba desmaiando. Ele rapidamente trata o cachorrinho e ele começa a gostar dele e tenta falar com ele e descobre que o doguinho está sozinho sem ter para onde ir. Então, ele se oferece para levá-lo. O cachorro felizmente concorda e o Yuya de repente ganha habilidade e timing, tornando o cachorro o seu novo companheiro. Ele verifica suas estatísticas e descobre que é na verdade um Fenrir preto de nível 500. E ele estava impressionado com as suas estatísticas. Ele pensa em dar um nome para ele e olhando o seu pelo preto ele decide chamá-lo de Nightmares. Eles voltam para sua casa e ele verifica os itens largados e tem uma pedra mágica de classificação S e a espada usada pelo Rei Orc. Mas o equipamento não pode ser usado por humanos, mas é possível reforjá-los. Também há um pincel raro que tem a capacidade de simular o crescimento do cabelo, mas ele o usa para escovar o doguinho. Ele verifica suas próprias estatísticas e descobre que ainda estava no nível 235. Ele acha muito estranho não ter subido de nível mesmo depois de derrotar um monstro de nível 600. Mas ele acha que talvez ele consiga resolver esse problema em breve. De volta ao mundo real, ele sai à noite na sua casa enquanto vai para a escola. Ele pergunta aos amigos se há alguma loja de animais por perto, revelando que ele acabou de adotar um doguinho. A Kai fica bem animada ao escutar isso pedindo para ver fotos, mas o Yuya fica nervoso porque ela chega muito perto dele. Ela pede desculpas e o Yuya diz que não tem nenhuma foto porque ele nem tem um celular para isso. Seus amigos o acham um pouco estranho por isso, mas ele apenas diz que nunca precisou de um antes. Eles falam sobre o pequeno animal de estimação e que precisavam comprar algumas coisas para ele. Mas os meninos que estavam ali dizem que não podem ajudá-lo agora porque eles estavam sem tempo. Mas a Kai se oferece para levá-lo. O Yuya agradece por ela ajudá-lo e ela começa a pensar que aquilo poderia ser como um encontro. Mas ela diz a ele para não se preocupar com isso. Quando ele chega em casa, o cachorrinho chega até o Yuya e mostra a ele os diferentes itens que a Kai o ajudou a encontrar na loja. Ele pegou a sua nova coleira e o Yuya decide dar uma volta com o cachorrinho. Eles vão para o parque, mas todos olham para ele pensando que ele era muito legal e aquele cachorro é muito fofo. Aqui ele acaba dando de cara com a Kaori e ele apresenta o Nightmare para ela. Na hora a Kaori começa a acariciar o doguinho e acha que ele é bem adorável. Enquanto as pessoas pensam que eles são um casal perfeito, a Kaori pergunta a ele sobre a raça do Nightmare. Mas ele finge não saber porque ele não pode simplesmente falar que ele é um finrir. Mas o doguinho é super inteligente e feliz. Uma garota chama o Yuya e acaba por ser a modelo com quem ele tirou as fotos. Ela também mora na área e foi para o parque para passear. O Yuya apresenta as duas garotas e o povo fica apasmo ao ver ele com uma outra garota linda. São duas garotas e um doguinho maravilhoso. Eles começam a chamar ainda mais a atenção. As pessoas começam a o reconhecer pelas fotos. Mas aqui ela decidiu ir embora. Depois que ela sai, a Kaori se pergunta se a Miu é a sua namorada. Mas o Yuya fica chocado dizendo que ele só conheceu ela uma vez e que provavelmente ela seria boa demais para ele. Mas a Kaori não concorda com ele e de repente uma mulher grita enquanto um homem foge com a sua bolsa. A Kaori se pergunta o que eles devem fazer e o Yuya diz para o Nightmare ir atrás do homem. Eles chegam à senhora que era a dona da bolsa. Logo seu cachorrinho volta arrastando o homem que roubou a senhora. O Yuya diz a Kaori para chamar a polícia. Mas o homem se solta e tenta deter ela. Mas o Yuya fica no caminho e impede o cara facilmente desarmando ele e o contendo. A multidão torce por ele pensando que ele é muito legal. A Kaori agradece ele por salvá-la mais uma vez. E eles entregam o homem à polícia e o Yuya vai para casa. Ele continua explorando mais a fundo na floresta. Junto com seu cachorrinho eles encontram inúmeros monstros. Além de outro Ogro Rei. Mas dessa vez o seu cachorro mostra suas habilidades mordendo seu pescoço e derrubando ele sozinho. Enquanto eles continuam eles encontram um cervo de cristal de nível 630. O Yuya o observa enquanto estava invisível e vê que ele tem um status mágico impressionante. Ele se pergunta como deveria abordá-lo. Mas de repente o cervo detecta ele mesmo através da sua habilidade. Então ele não tem tempo para pensar e o cervo os ataca. Então começa um combate. E uma explosão aconteceu. O cervo carrega uma magia para se defender dos ataques. Ele dispara uma rajada de água no Yuya. Mas ele consegue se esquivar. O Yuya acredita que eles precisam trabalhar juntos. Então ele diz ao Nightmare para criar uma abertura para ele. O cachorro foi ao redor do cervo com toda a sua velocidade. E o cervo retalha com a sua magia causando inúmeras explosões na área. Mas o cachorro consegue acertar um golpe e o Yuya aproveita a chance para acabar com ele. Ele confere o item que caiu e é uma caixa que chama muito a sua atenção. Quando ele examina, ele descobre que é um conjunto de banho portátil que se mantém limpo automaticamente. E até um recurso de privacidade para impedir que as pessoas olhem dentro dele. Ele fica surpreso ao encontrar tal item e decide experimentá-lo. Descobrindo que existem várias configurações que ele pode escolher. Por ser muito perigoso usá-lo no meio da floresta, ele decide voltar para sua casa e passar a noite tomando um banho relaxante. No dia seguinte, a luta contra um monstro que tem uma velocidade excepcional acontece. No começo, o Yuya consegue prever seus movimentos e se esquivar, fazendo com que ele fique preso em uma parede. E ele o tira de lá. Assim, ele sobe para o nível 240. O Nightmare também sobe de nível, subindo para 510. A parede de repente racha onde o monstro havia batido nela e uma caverna é revelada. Então eles decidem verificar o que tem lá dentro. O Yuya procura por inimigos, mas não há sinais de nenhum monstro no radar. A caverna se ilumina de repente sozinha e quando ele chega a uma sala maior, enquanto olham ao redor, o Yuya fica chocado ao encontrar um corpo. Mas o cachorrinho aponta um livro no chão. O Yuya verifica e descobre que é o livro do grande sábio. Enquanto o Yuya lê o livro, ele descobre que o sábio era capaz de fazer tudo dominando todo tipo de magia, todo tipo de habilidade e se tornar tão poderoso quanto um deus. Os deuses até pediram para ele se juntar a eles, mas ele recusou o convite. O livro começa a falar com o Yuya, avisando a ele que conforme ele fica mais forte, as pessoas ao seu redor começarão a temê-lo. O Yuya se pergunta como ele pode evitar que isso aconteça e de repente ele escuta uma voz do sábio, dizendo para ele encontrar pessoas que ele pode confiar. O sábio pergunta se há algo que ele gostaria de saber e o Yuya pede para aprender magia. Então o sábio preenche o livro com todo o seu conhecimento sobre a magia, mas ele observa que o Yuya não pode usar magia porque ele não tem circuitos mágicos no seu corpo, já que ele é de um outro mundo. No entanto, o sábio decide passar seus próprios circuitos mágicos para ele, dizendo ao Yuya para encontrar a felicidade e viver uma vida boa. O Yuya volta para casa e começa a aprender como usar magia. No livro, ele começa a sentir a energia mágica ao seu redor e ele aprende a habilidade de manipulação de energia. Tudo o que ele precisa fazer é reunir a energia mágica na sua mão e apenas imaginar a magia que ele quiser usar. Então, ele sai para experimentar uma bola de água e parece que o cachorrinho também estava aprendendo com ele e eles atiram em uma árvore. Isso era muito forte, abrindo um buraco na árvore. Enquanto isso, no reino, o Owen dá ao seu rei o relatório. Ele conta ao rei sobre o Yuya, mas quando ele menciona como a princesa o pediu em casamento, o rei na hora perde o controle pensando que o Yuya seduziu a sua filha. Na escola, o Yuya estava tendo devaneios pensando no livro do sábio, avisando a ele sobre o recurso da magia porque as técnicas que ele estava aprendendo não são comumente conhecidas nem mesmo no outro mundo. A professora os lembra que eles irão acampar na semana seguinte e os separa em grupos de quatro. O Yuya é colocado em um grupo com a Kaede junto com a Kira e uma garota chamada Rin. A Kaede estava animada para a viagem, mas o Yuya menciona que ele realmente não tem equipamento de acampamento. Então, a Kaede sugere que eles vão às compras. Eles vão ao shopping onde o Shingo ficou surpreso ao ver a Kaori se juntando a eles para fazer compra, comprar coisas. Ela é filha do diretor, era muito estranho, mas ela diz para pensar nela como qualquer outra aluna. Eles compram algumas coisas e acabam em um fliperama. O Shingo fica bem animado ao ver o seu personagem favorito em um jogo de garra, mas diz que ele é péssimo nesse jogo. O Yuya decide tentar, mesmo sabendo que o jogo é muito difícil. Ele usa suas habilidades para saber onde exatamente ele deve pegar o item. E de fato ele consegue, a Kaede pede para ele ganhar um gato para ela. Então ele usa a habilidade de novo e facilmente ganha o que ela queria. Ele acaba ganhando prêmios para todos os seus amigos. E a Kaori diz que foi a primeira vez dela em um fliperama, agradecendo a ele por esse presente. As meninas decidem ir fazer algumas compras para que os rapazes possam tomar um café. Eles conversam bastante, mas do nada um alarme toca por conta de um incêndio. Eles precisam evacuar agora mesmo. O Yuya, na hora, se preocupa com o que as meninas estavam fazendo e que o fogo poderia estar muito perto delas. Eles chegaram à escada e o Yuya pergunta ao homem se ele viu seus amigos. O Yuya recebe uma ligação da Kaede dizendo que elas ainda estão presas no andar de cima. Na hora, o Yuya sobe as escadas correndo pensando que elas estão em muito perigo. Ele alcança a fonte do fogo. Os aspersores não são suficientes para apagar. Então o Yuya pensa que é hora de usar magia. Ele cobre o seu corpo com uma camada de água, permitindo que ele corra através das chamas. Nós vemos as garotas inconscientes por conta da fumaça. Então ele corre o máximo que pode para encontrá-las. Ele consegue chegar até elas bem a tempo e ele pergunta se há mais alguém aqui. Ele usa sua habilidade de detecção para escanear o prédio e parece que eles são os únicos que sobraram. Ele cobre as garotas com a sua magia, mas o fogo aumenta e ele teme que eles não consigam sair dali. Enquanto isso, o Yuya e o Shingo observam de fora dizendo aos policiais que seus amigos ainda estão lá, mas não há nada que eles pudessem fazer. Até que eles lutem contra o fogo, o Yuya corre procurando por uma saída. Mas no telhado, ele desaba enquanto ele se esquiva. A Kaede deixou cair o presente que ele deu a ela. Ele chegou a um beco sem saída e percebe que não há saída ali, então ele usa sua magia para destruir o prédio. O Yuya consegue sair com as garotas. Elas são bem tratadas pelos bombeiros e os bombeiros ainda repreendem ele por sua imprudência. O pai da Kaori chega na hora agradecendo a ele por salvar a vida da sua filha mais uma vez. E o Yuya devolve o distintivo dela. O pai dela o abraçou na hora e o Yuya pensa em como uma família deveria ser feliz. Eles parecem estar muito felizes. Mas ele acha que ele realmente não tem ninguém assim em casa. Mas quando ele chega lá, o seu doguinho corre para o abraçar. E assim, ele percebeu quem de fato era sua família. E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto